Fala, nação rubro-negra! Sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Verdade Emílio Preto. Começando com vocês mais um no ataque, o ataque de número 3, pra gente poder falar sobre o Mengão Queridão, sobre as coisas que estão acontecendo no Mengão Queridão, sem papas na língua, soltando tudo que a gente tem pra soltar de informações pra vocês. Antes de mais nada, eu peço pra que você se inscreva, compartilhe os nossos vídeos pra gente alcançar o máximo possível de pessoas. Quero pedir pra vocês também deixarem o seu like e comentarem nos nossos vídeos. A nossa intenção com o comentário de vocês é gerar engajamento que o YouTube gosta pra poder nos recomendar a outras pessoas que ainda não são inscritas no nosso canal. E é claro, responder aos seus comentários comigo e com o Matheus pra você interagir cada vez mais junto conosco. Eu queria aproveitar no começo do vídeo bem rapidamente pra explicar o porquê que nós não estamos tendo o jornal VVP que a gente vinha fazendo todos os dias às 10h30. Infelizmente, eu fui diagnosticado com um problema no coração, eu tenho insuficiência cardíaca e o meu coração tá maior do que deveria. Então, eu mal tô conseguindo gravar sentado por conta de inchaço nas minhas pernas, por conta desse problema que agora eu tenho que me acostumar e tentar prolongar a minha vida de uma maneira com mais qualidade pelo tempo que eu consegui. Ainda mais em pé. Em pé é que não dá mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô ouvindo gravar o vídeo aqui agora, nesse exato momento, com 47 batimentos cardíacos por minuto. Então, assim, não tô aguentando. Por isso que a gente não tá fazendo mais os ao vivos, porque eu não tô conseguindo ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, infelizmente. Mas, na medida do possível, a gente vai continuar trazendo as informações do Flamengo pra vocês até quando Deus quiser. Nação, nós somos 51.164 inscritos. Bora pular logo isso pra 52 mil. Ajuda a gente divulgando o nosso canal e chamando os seus amigos pra virem aqui. Mas eu quero falar hoje com vocês a respeito do Maracanã e do estádio próprio do Flamengo. Gente, eu já começo com uma ressalva sobre a questão do estádio próprio do Flamengo, porque já foram tantas as oportunidades, e já foram tantas as matérias, as declarações até de dirigentes, né, no passado, sobre construção do estádio do Flamengo, que a gente meio que não acredita mais que essas coisas vão acontecer. A gente não acredita mais que o estádio vai acabar ficando pronto, né? Só que esse ano a gente tem dois motivos pra dar um pouquinho mais de confiança que essa situação pode acontecer. Primeiro é com relação à licitação do Maracanã. O resultado da licitação pode sair agora em março, tá? E se não sair agora em março, a expectativa é que saia no mais tardar até o meio desse ano. O que isso pode significar pra nós, torcedores rubro-negros? Pode significar uma coisa boa ou uma coisa muito ruim. Se o Flamengo ganhar o direito de administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos, pra mim, será uma notícia ruim. Por quê? Porque aí o Flamengo dificilmente vai construir o seu estádio. Ainda que consiga comprar o terreno do gasômetro, o terreno vai ficar parado sobre o comando do Flamengo, obviamente, mas a tendência é que ele fique parado. E eu vou falar pra vocês por que o Flamengo não começaria de imediato a construção do seu estádio próprio, caso vença a licitação do Maracanã. É uma questão numérica, é uma questão de recursos financeiros, que eu tenho até aqui que pegar minhas anotações no caderno, porque eu fiquei muito assustado com os valores que envolvem jogar no estádio do Maracanã. Ainda que você consiga tirar um lucro, como o Flamengo tirou no último Fla-Flu, de meio milhão de reais, o Maracanã é extremamente oneroso. Vou mostrar pra vocês devagarinho. A situação que eu considero boa é se o Flamengo não conseguir administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Por exemplo, se o Vasco, se o consórcio formado por Vasco, WTorre e Legends conseguirem administrar o Maracanã. Aí sim, o Flamengo vai ter que correr contra o tempo pra ter o seu próprio estádio. Eu falei até outro dia sobre o Flamengo conseguir o seu estádio, conseguir jogar em Brasília. Algumas pessoas vieram me lembrar que em 2018, nós perdemos um brasileiro justamente por não ter onde jogar, por ficar jogando em Brasília. Mas isso, pessoal, foi lá em 2018. E outra, o Flamengo não precisa necessariamente jogar todos os jogos em Brasília. Não foi isso que eu quis dizer. O Flamengo pode semear alguns jogos em Brasília. O Flamengo hoje tem uma proximidade muito grande com o John Testor. Pode mandar alguns jogos no campo do Botafogo, sim. Pode mandar alguns jogos em volta redonda. E pode mandar alguns jogos no próprio Maracanã. O que eu estou querendo dizer pra vocês é que o Flamengo deveria procurar maneiras de não ser refém, único e exclusivamente, do estádio do Maracanã, caso o Flamengo se veja obrigado a construir o seu próprio estádio. Ou seja, no caso do Flamengo não vencer a licitação pra administração do Maracanã pelos próximos 20 anos. Aí o Flamengo dá seus pulos e faz acontecer a história do estádio próprio. Então, essa questão da licitação é uma das questões favoráveis ao Flamengo pra questão da construção do estádio próprio. Só que eu falei que eram duas questões. A segunda é a questão da eleição no final do ano. Gente, o Rodolfo Landin já vem até mudando o discurso com relação a SAF. Ele viu que a parada da SAF não pegou. E se ele ficar insistindo em SAF, ele vai desmoralizar ainda mais a sua credibilidade junto a todos no Flamengo. Até os seus aliados mais íntimos já disseram que são contra a SAF. Caso de Valim Vasconcelo, de Luiz Eduardo Baptista Obap e até mesmo o Rodrigo Dunst de Abranches, que é o seu fiel escudeiro, que é o cara que o Landin tende a indicar pra presidência do Flamengo, até ele já falou ser contra a SAF. Sozinho, então, o Landin muda o discurso e começa a dizer que vai procurar parceiros para que o Flamengo possa administrar, para construir o seu próprio estádio. O problema de se ter parceiros é que você fica meio que nas mãos do parceiro em algumas situações. Por exemplo, outro dia a Leila ficou revoltada porque a W Torre marcou uma pelada, pelada mesmo na ação, no gramado interditado do Palmeiras. O Palmeiras iria jogar na rua, lá em Barueri, e os caras marcaram uma pelada para jogar no estádio que estava interditado, lá no Allianz Parque. E isso, obviamente, revoltou a presidente do clube, que botou a boca no trombone e obrigou a W Torre a recuar e a não realizar o evento na Arena do Palmeiras. Mas quantas e quantas vezes a gente já viu essa mesma situação no Palmeiras? O Palmeiras já deixou de jogar semifinal de Libertadores lá porque tinha show marcado, show da Sandy e Júnior. Esse final de ano no Maracanã, o gramado não pôde ser remanejado, não pôde ter sido dado uma manutenção adequada no gramado do Maracanã porque nós tivemos show da Ivete Sangalo, show do Paul McCartney, show do camarada lá de uma outra banda que eu esqueci o nome agora. E isso tudo inviabilizou o tempo para o replantio, para a manutenção do gramado do Maracanã. No começo do ano, nós mostramos para vocês como é que o Maracanã estava terrivelmente desgastado, principalmente ali nas áreas dos gols. Então, se o Flamengo procurar um parceiro, o parceiro vai querer contrapartidas. E as contrapartidas são essas. Marcar eventos, ganhar camarotes, ter o direito de explorar uma área do estádio. Isso é um pouco prejudicial. Fabrício, então, por que o Flamengo não abre a possibilidade da gente doar para o Flamengo poder construir seu próprio estádio? Somos 50 milhões de torcedores espalhados no mundo. O Landim estima que seja necessário 2 bilhões de reais para a construção do estádio e para a compra do terreno, que desvalorizou, se apequenou no tamanho, mas ainda assim, segundo especialistas, é um terreno que dá para construir o estádio do Flamengo, principalmente porque ele não seria largo na horizontal, e sim na vertical. Ele seria alto. Então, a quantidade de torcedores continuaria sem sofrer nenhum problema, mesmo tendo sido cortado 25 mil metros quadrados por causa do terminal Gentileza. Para continuar no Maracanã, gente, o Flamengo gasta uma nota preta por jogo por ano, e eu vou falar sobre isso com vocês logo depois de mandar essa dica aqui para vocês. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS, ou seja, aquela grana que é sua, que está lá parada, você clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, você aciona um dos atendentes da Mais Ágil que vai ajudar vocês a conseguir a liberação do seu FGTS de forma rápida e precisa. Há dois anos e meio a gente trabalha divulgando a Mais Ágil e todos que utilizaram os serviços deles sempre nos deram boas referências. Por isso, a parceria continua, porque a intenção do nosso canal é sempre levar até vocês as melhores empresas que possam prestar a vocês os melhores resultados e serviços. Então, fiquem com a Mais Ágil, não deem mole. Na Mais Ágil, a gente confia, por isso, a gente recomenda. Bom, deixa eu começar a falar dos números com vocês, tá? o Flamengo gastou de 2016 até agora cerca de 125 milhões de reais só na revitalização do Maracanã. Quer ver só? Espia aí na telinha como que o Maracanã era quando o Flamengo pegou o Maracanã. Estão vendo as imagens aí, né? Pois é, o Maracanã tinha mais de um milhão de reais em contas de luz atrasada. Estava esse lixo que vocês estão vendo aí na tela. E quando o Flamengo teve interesse por arrumar, pra consertar, pra revitalizar o Maracanã, o Flamengo convidou Vasco, Botafogo e Fluminense pra trabalharem junto com o Flamengo na revitalização do estádio. Adivinha quantos desses três clubes quiseram ajudar o Flamengo a transformar o Maracanã naquilo que ele é hoje? Nenhum clube. O Vasco não ajudou, o Botafogo não ajudou, o Fluminense não ajudou, cada um deu uma desculpa diferente, mas ninguém botou a mão na massa, ninguém ajudou o Flamengo financeiramente na revitalização do estádio. O Flamengo foi o responsável então por transformar isso que vocês viram no que é hoje. Ou seja, só nessa parte o Flamengo já gastou 125 milhões de reais. Aí, meus amigos, pro Flamengo jogar no Maracanã, o Flamengo gasta uma nota mais preta ainda. Em média, o Flamengo realiza, como mandante do Maracanã, 30 jogos. O ano passado foram 31, mas na média são 30 jogos. E aí, só de aluguel do Maracanã, o Flamengo paga 300 mil reais por jogo, o que dá aí 9 milhões de reais em aluguéis de jogos do Flamengo no Maracanã, meus amigos. Então, se o Flamengo fizer 30 jogos por ano no Maracanã, o Flamengo vai desembolsar 9 milhões de reais. É pouco? Eu estou falando só do aluguel, parceiro. As despesas de manutenção por jogo giram na casa dos 570 mil reais. Então, o Flamengo, juntando aí os 300 mil de aluguel mais os 570 mil de despesas de manutenção por jogo, o Flamengo gasta por ano em média o Flamengo gasta 26 milhões de reais em média por ano para poder jogar no Maracanã. 26 milhões de reais é o que o Flamengo é muito dinheiro. Por isso, eu sou favorável à construção do estádio do Flamengo. Aí, eu vou perguntar para vocês, gastando essas fortunas que o Flamengo gasta no Maracanã, vocês acham que se o Flamengo estiver administrando o estádio, vai ainda sobrar dinheiro? para a gente poder construir o nosso próprio estádio? Até pode sobrar, mas vai ser muito mais oneroso para o Flamengo, que promete, inclusive, modernizar o Maracanã, colocando uma sala sensorial que é muito importante para os autistas. Para mim, devia ser até obrigação todo lugar ter, todo lugar público ter a tal da sala sensorial que é importantíssima para os autistas, mas o Flamengo vai construir, está prometendo isso para o Maracanã que não é seu. Vai gastar uma grana num estádio que não é seu. que os autistas merecem, mais do que justo, deveria ser obrigatório até, mas tinha que fazer isso no nosso estádio, não no estádio dos caras. Então, para o Landim, seria a cereja do bolo iniciar a construção do nosso estádio. Motivos para a gente acreditar mais dessa vez do que nas outras vezes, a gente tem, porque o clube está mais saneado, o clube tem pessoas que têm intenção de aumentar a parte do seu poderio dentro do Flamengo e isso é uma coisa que aumentaria, entraria para a história o nome do cidadão que isso fizesse. Vamos ver o que vai acontecer, como vai ser a tramitação daqui para frente, mas eu confesso, eu estou na expectativa do Flamengo não consegui vencer essa licitação pela primeira vez que eu estou torcendo para os vice-aínos. E vocês, vejam o vídeo inteirinho para poder dar a opinião legalzinho, tá? Quem puder também ajudar a gente com orações, eu vou agradecer para caraca, nesse exato momento a Mirinha está bem tristonha, tadinha, e a gente também, porque é uma situação diferente que a gente está vivendo, enfim, seja o que Deus quiser, mas orações, pensamentos positivos, rezas, são sempre muito bem-vindas, obrigado por tudo, eu amo vocês, eu nunca tive tão amarradão na minha vida quando eu estou nesse momento, quando eu estive nos últimos anos podendo realizar esse trabalho para vocês, tá? Eu espero que vocês compreendam o problema das lives, quem sabe o Matheus comece a aparecer em lives aqui, né, para poder me substituir, afinal de quando já está meio que na hora de isso acontecer, obrigado por tudo, tá? Não esquece, bora chegar aí a 52 mil inscritos, o quanto antes puder. Tamo juntos, fiquem com Deus, eu amo vocês, saudações, rubro-negras! Urubu Guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo, memo, 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 meu eterno amor, memo, 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 meu eterno amor,